Gente, aquele jogo que o pessoal gosta, foi onde o meu canal começou né, tem um vídeo com ele de 26 mil views, 10 mil, 8 mil, que é o Fórmula 1 Mobile Racing galera Galera, é o seguinte, está pra vir a nova atualização 2021 dele cara, então assim, eu tô muito ansioso pra chegar essa atualização Ainda mais agora que é EA que tá tomando conta do jogo né, então eu acho que vai vir muita novidade aí E eu quero trazer também de volta esse jogo, querendo ou não cara, foi o que fez o meu canal, foi esse jogo aqui E é o que mais dá acesso nos vídeos, é o Fórmula 1 Mobile Racing cara Então galera, é o seguinte, já deixa o dedão no like aí, se inscreva no canal e galera, vou te dar uma dica É, pra quem tem vontade de gravar vídeo né, não virar youtuber, que hoje em dia é muito difícil virar youtuber né Mas, meu, começa no celular mesmo, cara eu comecei no celular e querendo ou não, é, eu não esperava que ia dar tudo, todos esses views que eu tenho Né, hoje o canal tem até uma quantidadinha legal de views né, ainda eu não bati mil inscritos né, tô na luta, tô com 360 inscritos já Mas, meu, com um ano e pouco de canal, eu acho que, agora eu deve ter dado um ano e pouco de canal É, cara, eu tô muito feliz, velho, por ter batido essa quantia, né É, mas, meu, por mais que você não tenha um console, um PC, ah, não tenha um volante Cara, joga com o que você tem, se você tem um celular, grava no celular, baixa o jogo no celular Porque, cara, tem muito jogo top, cara, de gráfico top Que, meu, você pode pegar mesmo, Free Fire Que, meu, a maioria dos caras começou no celular, velho E olha hoje como tão, lógico, realmente, hoje é mais difícil Porque é muita gente jogando, né, pela quantidade de tempo já que esse jogo já tem Mas, meu, não, comecem, comecem, não deixa pra amanhã, não Grava um vídeo aí no celular Hoje a maioria do celular já vem já com, é, próprio, é, gravadores, né Aquelas capturas de tela, de celular Então, meu, foca e grava É, possa lá à toa, quem sabe não dá, não dá alguma coisa, entendeu Mas, bom, galera, vamos lá, tô voltando aqui com o jogo Vou jogar uma corrida aqui Vou jogar aqui na Hungria mesmo, deixa eu ver Vou jogar aqui na Hungria mesmo Colocar 10 voltas aqui 10 ou 5, colocar 5 voltas, galera 10 ou 5, e agora? Vamos colocar 10, vai Vamos colocar 10 voltas Vamos ver, galera, que posição que a gente chega aqui nessa corrida Vai ser na Hungria É, tá, dificuldade média Porque meu carro, galera, não está muito bom É, bem difícil, meu Deixar o carro bom aqui Porque é você que vai, é, modificando o seu carro É você que mexe na parte de aerodinâmica Na, na parte de potência Então, meu, eu não sou expert nisso Tô longe de entender Mas eu tô me virando aqui Larguei mal, né Mas, bora lá Galera, aqui eu acho que eu vou dar uma chocadinha nos caras Porque toda vez eu não consigo segurar no freio aqui Virar e frear ao mesmo tempo Ó Deu um toquinho Sabia que ia dar Segurei o máximo possível Mas é difícil, galera Opa, North Boa Fica aproveitar, galera Essa largada Porque depois O carro some lá na frente E você não busca Tô jogando nessa câmera aqui mesmo, galera Acho legal ela Tô em 11º, galera Acho que eu consigo buscar alguns ainda E tentar ficar bem próximo do pessoal Pra mim conseguir pegar DRS Ah, sai fora da pista Segredo desse jogo aqui, galera Você pegar vácuo Ó, quer ver? Vou puxar o vácuo aqui agora, ó Ó só Olha lá, galera Conforme você puxa o vácuo, cara Olha o louco, cara Achei que Não ia dar tempo Pra chegar nos caras Chegou ainda Que ia dar uma segurada É duro, galera Ainda bem que o carro Não tem dano isso aqui Senão ele tinha saído Na primeira curva, né Primeira volta Galera, quero trazer Real Racing também Que é um jogo muito foda Ainda mais de GT Na parte de GT Fórmula 1 também Eu vou voltar, galera Com o celular Vou voltar mesmo Não vou abandonar o celular não A galera do celular gosta de mim A gente consegue chegar na frente, galera Pegar um pódio Agora, agora vai, hein Ai Não, pô Nossa, ela tá atrás, galera Olha o louco Quem que é o Daniel Ricardo? Ocon, velho Ocon Nossa, o álbum tá Quase três minutos de mim Galera É Ele está na versão 2020, tá Então por isso que Vocês estão vendo o álbum Ocon O carro da Da Renault preto, né Aqui é Renault, não é Alfa Alfa Alpine, né Pô, galera Agora o cara sumiu, hein Não posso entrar aqui Bora Bora Estamos chegando Estamos chegando Ocon A A Caralho! O garrinho está colado aqui na minha traveira. Caralho! 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 Boa Eu vou ativar a DRS agora, hein, galera Acho que agora vai Boa Boa Agora vai, galera Bora, 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 bora Fui O bocão ficou, galera Beleza Vamos atrás do Do Pérez Vou tacar Racing Point Aqui Eu vou atirar o 4 voltas galera, a gente tá em mono, a gente fez pelo menos uma quinta colocação já, postamos nos caras já, vamos ver, dois carros da Riffin Point, é isso aí mesmo, então o Pérez e o Stroll, o Pérez e o Estado da Riffin, pode ser realizado, o Pérez e o Estado da Riffin, pode ser realizado e já, 4 que a gente tem um processo de formato com o Pérez e o Estado do Pérez, Boa Galera, estamos em sétimo Vamos atrás do Stroll agora Não, perdi tempo, galera, no DRF Abri demais, meu Tentar colar, galera Tentar colar Pelo jeito a gente vai ultrapassar ele Quando a gente ligar de novo a asa móvel Me dá uma bugada aqui, galera Agora vai Beleza, galera Agora vai, hein Boa Cara Boa nada Ele quase fechou eu aqui Caramba, ainda ele conseguiu Aí ganhamos Ganhamos a posição Vamos embora, vamos embora Tentar buscar o sexto O Bottas está na frente, galera É, agora já é mais difícil, né Os Mercedes já andam mais Ganhamos a posição É galera, não deu pra ativar as amóveis dessa vez É galera, não deu pra ativar as amóveis 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 Não deu pra ativar as amóveis